A melhor maneira de você concentrar poder e recursos financeiros é ter um inimigo. Tendo uma ameaça, né? Exatamente. Sem ameaça, você não tem dinheiro. A China foi construída para ser a ameaça. E quando você constrói o inimigo, você pode gerar, então, o caos, a desordem. E isso faz com que as pessoas naturalmente, Glauber, abram mão da liberdade. Você pode ver os exemplos que nós temos vivido, como esse 2020. Quando a sua sobrevivência está em risco, quando há um medo de perder o emprego, um medo de perder a vida, as pessoas abrem mão dos seus direitos. Nós vivemos isso agora. Totalmente. Foi um clássico, né? Sim. Então, a ideia, o raciocínio básico desse grupo de grandes capitalistas é o seguinte. A soberania dos países é ruim para mim. Porque cada país tomando suas decisões, nem sempre as decisões são na linha que eu quero. Não necessariamente vai me ajudar a concentrar poder. Não necessariamente vai me ajudar a concentrar dinheiro. Ora, então essas soberanias não me interessam. Me interessa o quê? Concentrar. Para eu concentrar, eu preciso de um inimigo. Eu preciso construir um inimigo. Então, todo o dinheiro que o Ocidente transferiu para a China, o know-how, a tecnologia, eu conto isso no meu canal, inclusive de reuniões feitas com economistas ocidentais para ensinar os chineses a trabalhar com economia aberta. Por que eu construí um inimigo? Porque aí eu tenho um motivo para ter um orçamento. Para pegar o dinheiro do contribuinte e destinar para as forças armadas ou para a proteção. Dentro desse contexto, quanto mais houver de caos, mais as pessoas abrirão mão dos seus direitos. Veja que quando há uma ameaça externa, as pessoas se juntam. Isso é um padrão. Por exemplo, na Argentina, quando o Gautier e o governo militar sentiam que estavam já perdendo as rédeas, ele criou aquela guerra com as Malvinas ou Falklands. Por quê? Porque você une o país. Agora nós temos um mecanismo parecido acontecendo com o Xi Jinping da China. Ele está sendo questionado no seu poder. Há uma disputa de poder muito forte na China. Ele já fez muitos expurgos nas forças armadas. Ele pode se sentir tentado a provocar um conflito externo para poder, então, unir o país em torno dele. Então, esse raciocínio é assim. Eu faço uma ação, espero a reação e ofereço a solução. Eu crio a situação. E, a partir dela, eu posso trabalhar a mente das pessoas. Eu, mais uma vez, vou voltar a essa questão de 2020 e 2021. Vejam como algo que era totalmente inesperado mudou a vida das pessoas e, como isso, Glauber, provocou uma modificação nos hábitos que não se reverteu. Por exemplo, trabalho em casa, home office. Hoje você tem vários prédios nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, onde as salas estão vazias, porque as pessoas estão trabalhando em home office. Então, essas situações geopolíticas, trazidas pela disputa do poder, que é um atrito, elas necessariamente alteram o dia a dia das pessoas. É por isso que eu digo a vocês que, ainda que pareça algo estranho, muito longe, a geopolítica afeta o seu dia a dia e pode trazer uma modificação substantiva nos riscos e na maneira das pessoas viverem. É, e mais do que isso, né? Nessa questão de você restringir o direito das pessoas, né? Então, no exemplo do home office, né? Quem está em casa, eu sei que foi só um exemplo, a pessoa vê como uma evolução, né? Pô, não, o trabalho em casa, o home office e tal. Mas nós também entramos para um Estado, mas onde o Estado mostra para a tua população que você precisa dele, né? Eu estou aqui para te proteger. Olha, eu vou providenciar aqui as vacinas, né? Você vai usar as máscaras, você não pode ir em determinado ambiente, você não pode fazer isso e aquilo. Passado esse período, esse Estado protetor, controlador, que está restringindo e que está moldando a sociedade de uma forma diferente, ele continua, né? Sem dúvida. Então, é uma oportunidade ou uma provocação para que isso aconteça, né? Quando você fala dos capitalistas, né? Do ocidente, se eu interpretar isso aí como que tudo isso foi pensado para criar o inimigo, para que depois eu explorasse uma outra forma de concentração de poder e explorar a sociedade de forma que eu tenha mais ganho, é exatamente isso. É pensado dessa forma. Não foi um efeito colateral porque lá na China os custos eram menores, a mão de obra menor, eu consegui escalar mais a minha produção, ter mais lucro, e aí ao longo do tempo eu tive o efeito colateral que eu criei um monstro. Não é só isso. é pensado para que o monstro seja criado. Sem dúvida que o fato do custo fabril, o custo, o salário serem baixos na China foi um estímulo. Mas imaginar que esses caras que estudam, que pensam, que controlam... Olha, Glauber, um fundo de investimentos como o BlackRock, ele controla 30 trilhões de ativos através... Ele tem um computador, o Aladim, que faz 30 trilhões de dólares em investimentos. Quando você pensa num Vanguard, um outro fundo de investimento poderoso, eles juntam um BlackRock, uma Vanguard, um State Street, eles controlam 98% das empresas. Eles têm assento na administração das maiores empresas do mundo. Então, quando a gente pensa numa diversidade, na verdade, o controle financeiro das empresas está num grupo pequeno. 3, 4, 5 grandes fundos de investimento. Imaginar que essas pessoas não tiveram a visão de que estavam alimentando um potencial inimigo é, talvez, subestimar a inteligência deles. Eu creio que foi proposital, porque nós sempre temos o hábito, né, Glauber, de procurar assim... Não, de repente o cara não percebeu, mas os caras estão no topo. Os caras nessa condição não perceber. É muito. É uma leitura. Olha, existe um princípio de Zun-Tzu-Zu, talvez outros já tenham dito aqui, é o seguinte, você precisa conhecer a si próprio, mas também conhecer o seu inimigo para vencer todas as batalhas. Se você só conhece a si próprio e não conhece o inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Se você não conhece nem a si próprio nem o inimigo, vai perder todas. Veja bem, a grande sacada deles na guerra de quinta geração é a dissimulação. Você começa a não perceber os passos do seu inimigo. Então, tudo vem rotulado como bonito. Então vamos discutir aqui gênero, vamos discutir racismo. Tudo é bonito, é correto. Só que, se você pensar que por baixo a gente podia discutir tudo isso no nosso país ou mesmo nos Estados Unidos, que a agenda é a mesma, mas sem nos desunirmos, sem nos tornarmos antagônicos, como vocês têm visto aí, conflitos na rua, no Brasil, nos Estados Unidos, isso teria tranquilo. Mas o grande problema é quando você divide a nação. Então, como Zun Tzu diz, você precisa conhecer o inimigo, você precisa conhecer o jogo, você precisa conhecer o modus operandi do inimigo. Se você não conhece, você vai perder todas as pautas. Você dar dinheiro para aquele que pode se tornar um potencial oponente seu não me parece prudente. No momento em que você permite que ele coloque agendas dentro do seu país, também não parece prudente. Nós estamos vivendo uma guerra cibernética onde grande parte dos softwares do Ocidente, inclusive dos sistemas operacionais, estão infiltrados com portas 137, backdoor, por onde saem informações para os nossos inimigos. Você quer ver como eles se prepararam? Só para fazer mais uma colocação. Voltando a essa questão da Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, todos achavam que com as sanções a Rússia ia falir do dia para a noite. Eles vão falir e não vão dar nem para a saída. E eles estão ganhando a guerra. A Ucrânia não tem mais saída. A Ucrânia já perdeu a guerra. Acabou unindo a Rússia a outras forças inimigas do Ocidente. Exatamente. E aí vem uma outra máxima da geopolítica. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se você parar para pensar, o Trump tinha um pensamento estratégico, talvez seus assessores, exatamente o oposto do que está sendo feito hoje. Qual foi a tentativa do Trump? Atrair a Rússia para o Ocidente a fim de que não houvesse a união entre Rússia e China. Se eu mantiver você ao meu lado ou próximo de mim, eu não tenho essa união. Depois fizeram o inverso, empurraram a Rússia em direção à China. E hoje, nós temos simulações, cenários de guerra, onde quando a Rússia e a China lutam juntos, o Ocidente tem imensas dificuldades. Nós estamos com muitos problemas na área do poder militar. Por exemplo, eu divulguei um estudo onde o caça mais avançado dos Estados Unidos, o F-35, só 30% deles tem capacidade de combate, não é capacidade de missão. Missão é treinamento, é reconhecimento, mas capacidade de combate só 30% dos F-35s tem. Quando a gente vai olhar o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald Ford, ele tem problemas nas catapultas. Então, nós estamos vendo que essa guerra de quinta geração tem os efeitos agora. E o Ocidente, como você bem colocou na chamada, está se enfraquecendo devagar. É como aquela história, e todos vocês vão lembrar, que é bem popular, de você deixar o sapo esquentando a água bem devagar. Eles não fizeram do dia para a noite. Ele não se desespera, morre e não percebe. Exatamente. Então, isso foi ao longo dos anos. Foram sendo introduzidas as pautas divisórias, pautas que dividem o país, ideias conflitantes. As pessoas foram sendo colocadas umas contra as outras. Vou dar mais um exemplo, Glauber. Vocês sabem que a Europa e os Estados Unidos sofreram grandes ondas de imigração. É bem conhecido que a Europa, hoje, tem uma parte da população de origem muçulmana oriundo das imigrações. Bastante. Os Estados Unidos também. O Biden abriu as fronteiras, milhões já passaram. E muitos jovens e idade militar. Passaram e entraram nos Estados Unidos e ainda receberam um estímulo num cartão em dólares, receberam passagens aéreas, etc. Ora, se a imigração é ruim, não. O Brasil foi constituído por imigração. Nós temos o Sul, italianos, alemães. O problema não é a imigração, Glauber. O problema é quando o imigrante não assimila a sua cultura. E aí você tem novamente o que? Divisionismo. Entende? Então, quando a imigração europeia, essa que entrou lá de muçulmanos e essa que está entrando nos Estados Unidos com muitos chineses, inclusive, não assimila a cultura, ela provoca uma divisão na sociedade. Nós tivemos agora notícias, não sei se o amigo e amiga que nos vê sabe, crianças na Alemanha pedindo para serem convertidas para a fé muçulmana. Por quê? Porque enquanto um europeu tem 1.2, 1.3 filhos, o muçulmano tem 5, 6 filhos. Então, quando vai para a escola, a maioria das crianças na escola é o quê? Muçulmana. Aí a criança que não é começa a se sentir deslocada. E aí fala, pô, eu estou fora desse contexto. E vai sendo influenciado, né? Tem um estímulo, né? Exatamente. Exatamente.